Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Eu vim hoje para gravar esse cacto parafuso, que ela é a planta dos meus sonhos. Eu queria muito ter ela, só que ela é um pouquinho mais cara, Deus me abençoa, eu consegui ter. Faz umas três semanas mais ou menos que eu estou com ela, espero que eu saiba cuidar dela. Eu vi essa planta mesmo antes de eu saber das suculentas, no jardim de uma vizinha minha. E eu achei ela uma planta muito bonita, mesmo sem flor, e a flor dela é muito bonita, grande, só que demora um pouquinho, uns dois anos para estar saindo a flor e ela só tem a mudinha, ela é pequenininha ainda. É a planta nesse vaso de cimento, ela tem esses seis, eu acho que é a costela que fala, essas seis partições. Ela está com essas manchinhas, mas a dona que me vendeu falou que é sujeira, que não é nenhum problema não, ela parece que está bem saudável. Estou molhando ela uma vez na semana, porque aqui está começando o meio de frio, ela está seco e também por ser o que pega também mais aí, chupa mais a água, né? Aí eu espero que vocês tenham gostado dessa planta dos meus sonhos, só que quem sabe quando a gente realiza um sonho como é bom, né? E que Deus abençoe a todos, se inscrevam aí no canal para podermos estar mantendo os vídeos. E eu fiz esse vídeo rapidinho só para estar mostrando a planta aí dos meus sonhos. Obrigada, valeu!